Pra todos os amigos sem neurose, aí Aritana, humildemente, mas tem que divulgar o recado, sem neurose. Pra todos os amigos que é bandido, geral que fecha comigo sem neurose. Aí menor do grotão, aí grandão, alô barruta, alô limão, a gente fecha com bolinha, porra. Humildade e disciplina pra somar, tá ligado? Porque o bagulho é papo reto, correto e direto. Aí bocão, tem neurose, todo mundo aí que feita no ponte. Tô nem roubo, nem variável, mas vou mandar um recado. Aí menor, liberdade com pitbull, o traves, reino fumo, tem que ó, capota, samuca, pele, copodula, panocuda, tem neurose, porra. É divulgação, aí René, tem que piar, porra, tem que piar, tá divulgado. O bagulho é divulgar, aí do oeste, geral, aí vai do perinatal, tem neurose aí, tem neurose. Tô no ritmo, vai divulgar. Mas solta a voz é o caralho, o bagulho é divulgar, tem que divulgar, tem que divulgar. Tem que divulgar, tem que divulgar, solcar é a terra, tem que divulgar. Geral, com o bico por alto, as peças todas do bode do mano. Geral, geral, quem tá de peça, todo mundo por alto. Tem que divulgar, tem que divulgar, solcar é a terra. Tem que divulgar, tem que divulgar. Tá ligado, hoje foi dia de missão, descemo na mineira pesadão, puxamos mais um alemão. Tá ligado? Aí delegado, eu sei que você gosta. Aí da Nike, é divulgação, é representação. Aí menorzão, aí menorzão. Tem neurose, saudade, saudade de todos, hein irmão. Aí bolinha, eu sei que você gosta, hein. Aí menorzão, isso é pra você. Que saudade, que saudade. Nunca vou te esquecer, caso era guerreiro. Tá ligado em frente, com o papel. É, eu agradeço a Deus. É, queria que o Cadu... Pra poder estar aqui, no ano com alegria. 17, com o amigo comentaria. Por isso sempre eu digo. Mas o bagulho é sério, a Nike, liberdade. Mas temos que ver com a sociedade, com a união de todos. Vai formar segurança, a segurança do pônei, porra. Nunca vou te esquecer. Nunca vou te esquecer. Cadu era guerreiro, era tranquilão. O papel dos alemão, ele portava um HK. E botou a espécie do 5, porra. Esse não foi marcha lenta, matéria de roleta. Não tinha desespero. Acabou com o gobolinha, reconheceu do buguezeiro. Não conquistou, foi só a mim. Mas toda a comunidade... O HK é o porto, era do Cadu, porra. Sempre eu vou dizer, vamos matar o miga. Só pra vingar você, pra vingar você. Tá ligado? Todos os amigos que se partiu, que tá descansando lá do outro lado. Aí, sapão. Aí, LP. Ceneurose. Aí, superior. Aí, geradão. Geral, óbvio que se partiu, tá no céu. Geral, geral, você está no coração da gente, porra. Aí, gangã. PT, macha lenta, porra. Bigodinho. Geral, porra. Saudade do Cocão. Menor. Menor Sagate. Mano Biju. O Tainha também, porra. Saudade do Mano L.P., porra. Saudade do Del Galo. Saudade do Menor Mose. Aí, sebrou. É a divulgação do bonde. Tem que divulgar. Tem que divulgar. Assim, ó. Tem que divulgar. Tão muito é rodo. Aí, toca. Aí, pequeno. Tem que divulgar. Tão muito é rodo. É o bonde. Daridana.